Crianças, eu tô só enchendo aqui o tanque e logo, logo a gente vai sair, tá? Sim, vovô. Ô, vovô, dá tempo de ir no banheiro rapidinho? Claro, vai rápido. Tudo bem. Ai, ai. Ok. Eu acho que já podemos ir. Vamos só esperar o Ben voltar do banheiro. Que maravilha esse? Vamos levar só o dinheiro. Quem é você? Ah, desculpa aí, vovô. Mas eu não te devo satisfação. Vambora, vambora. São assaltantes. Não, são ladras. Dá no mesmo. Ei, o que foi? Parem com isso agora. Até parece. Vovô. O dinheiro tá comigo, vambora, eu vou na frente. Tá. Vamos lá. Hã? Vocês machucaram meu avô. Esse cara é seu avô? Como se você fosse um alienígena? Ah, todo mundo fala isso. Ai. Você não bateria numa mulher, né? Vocês machucaram meu avô. Claro que eu vou bater. Ah, o que é aquilo? Eu não vou cair. O que é aquilo? Também quero saber. Achar Omnitrix. Omnitrix localizado. Eu roubo o meu gigante. Eu cuido disso. Depois eu cuido de você. Eu vou vazar daqui. Ah, não vai não. Vou sim, pirralha. Ai. Nossa, roubo idiota. Você destruiu. Minha saída daqui. O que é que foi isso? Você. Quem é você? Me chamo Vilgax. E agora você vai me ajudar a conquistar o Omnitrix. Você vai trazê-lo até mim. Senão eu tomarei conta da sua mente. Estamos entendidos? O que é o Omnitrix? É o que aquele garoto estava usando. Tá, né? Vovô. Tem um hospital perto daqui, Ben. Vamos até lá. Tudo bem. Se segura. Vamos lá. Achar Omnitrix. Será que o vovô vai ficar bem, Gwen? Eu espero que sim, Ben. Eu espero que sim. Crianças, mais notícias. O seu avô vai morrer louco. O quê? Ué, não é o avô de vocês naquele dali? Eu fico desgraçado. A minha cabeça foi roubado. Eu fico, eu fico desgraçado. A minha cabeça, sai daí. Ninguém mandou você ficar aqui. O exame da menina foi roubado. Eu queria pegar esse cara. Não, não é aquele. É aquele dali. Ah, então perdão, me confundi. Ele vai ficar bem. Mas vai precisar ficar aqui pelo menos dois dias. Ou uma noite só. Ai, que bom. Bom, enquanto isso, vou dar um dinheiro pra vocês. Vão se perando ou como alguma coisa. Vocês vão precisar. Tudo bem. Gwen, tô com a sensação que aquela mulher, sei lá, tá atrás da Omnitrix. Por que que você tá com essa sensação, Ben? Aquela mulher não morreu? Com aquele choque? Mas ela levou um curto na nave do Vilgax. Você não acha meio estranho? É, de fato. Eu vou investigar mais a fundo. Você fica aqui. É melhor eu que você. Fica aqui. Alguém precisa tomar conta do vovô. Tudo bem. Quero beijo de língua, ó. Ó, tarado. Aí, Billy. Troca tudo. Vamos encerrar por hoje. Hã? Que que foi aquilo? Passem os diamantes. Hum, quem é você pra começo de conversa? Não interessa. Passem os diamantes, senão eu vou morrer. Chefe. Rapidinho. Antes da gente entregar o diamante pra você. Corre. Eu mesmo me apego. Qual foi o nosso combinado? Primeiro, Omnitrix. Depois você pode ficar com esses poderes. Me entregue. Ou matarei você. Tá bom? Tá bom? Vamos achar esse garoto logo. Ai, ai. O Central Park. Será que ela tá por aqui? Estranho. Esse barulho deve ser ela. Não, obrigação. É a vovô. Alô? Ben, está indo atrás dela, né? Sim, vovô. Por quê? Ben, vou te dar uma dica. Se não conseguir destruir por fora, tenta destruir por dentro. É verdade. Obrigado, vovô. Ben? Denison. Acho que é você. Me entregue, Omnitrix. É pra hoje. Não vai rolar. Tá na hora de virar herói. Ultra T. Esse pode ser o nome desse alien, eu acho. Me dá logo isso. Não. Tô dentro de você. Pode não ser hoje. Mas nós vamos nos encontrar cedo ou tarde. Ben, Ben, Denison. Tá, né? Ai. Você me libertou. Sim, é isso que os heróis fazem. Valeu, mas... Deixa aí, eu só sou uma garota. E daí, eu também sou. Hã? A gente tem que levar ela pra delegacia. Os policiais já devem estar vindo aí. Vamos. O vovô deve estar se sentindo melhor agora. Verdade. Como o senhor tá, vovô? Me sentindo novo em folha. Mas vamos dar um tempo nessa cidade aqui mesmo. Afinal, não vou conseguir dirigir por um tempo. Então, o que acha da gente ir no fliperão? Boa. Vamos lá.